Só vai ficar na tua vida as pessoas certas Deus não vai deixar você sem direção Porque tem gente que só tá com a gente quando as coisas estão dando certo Só tá com você quando você empresta alguma coisa Enquanto você pode ajudar, enquanto você pode socorrer Mas quando você entra em uma estação de dor, de sofrimento, de luto, de perda As pessoas te abandonam Por isso que Deus está peneirando a árvore dos seus relacionamentos Por isso que você tá enxergando aqueles que diziam ser amigos, mas se tornou inimigo Aquele que te beijou no rosto, mas na verdade tinha fé no coração Deus tá peneirando as suas amizades, fica tranquilo Até o final do ano, muita gente ruim vai cair dessa água Só vai ficar com você para a nova temporada das pessoas certas Aquela amiga falsa que visita a sua casa Aquele irmão falso que diz que te ama, mas na verdade te odeia Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai tirar do seu caminho Não porque é uma pessoa ruim, é porque onde Deus vai colocar você Vai ficar somente quem Deus quer